Bom dia, sou o Major Krajewski, da Polícia Militar do Maranhão, subcomandante do 15º Batalhão em Bacabal. É com surpresa que recebemos vários prints, vídeos com calúnias ao meu respeito, a respeito de uma ocorrência acontecida no dia 11 de julho, precisamente no sábado, por volta das 19h, 19h30, horas da noite. E em que tinha acontecido uma ocorrência, uma ocorrência de atropelamento, uma ocorrência de trânsito, no qual o condutor e os outros dois integrantes do veículo estavam com visíveis sintomas de embriaguez, fato formalizado mais tarde no Distrito Policial com termo de constatação de embriaguez, no qual tinha apenas uma viatura atendendo a ocorrência, uma viatura com dois policiais militares, e estávamos nós seis, os seis policiais que estavam apaisando, de pronto, de imediato, fomos atender, fomos ajudar os dois policiais que estavam de serviço, fardado, a atender a ocorrência. Primeiro, porque qualquer do povo pode, e nós policiais devemos, é nosso dever constitucional agir, estando de serviço, em uma escala de serviço ou fora dela, 24 horas por dia. Nós temos a obrigação, o dever legal de agir mediante uma ocorrência, não podemos nos omitir, inclusive cometemos crime se nos omitirmos perante uma ocorrência, perante uma quebra de uma ordem pública, que foi o que aconteceu. E, quando nos deparamos com a situação, de pronto, fomos ajudar, chegando os dois policiais que estavam fardados, dois policiais da Força Tática, que se trata do soldado Prado e do soldado Castro, estavam atendendo a vítima, prestando os primeiros socorros, e uma grande aglomeração de pessoas, cerca de 30 a 40 pessoas que estavam passando pelo local, estavam realizando suas práticas desportivas, começaram a inflamar, querer lixar, querer retirar o motorista, o autor do atropelamento de dentro do veículo, e também chegamos de forma mais rápida para evitar, a princípio, um linchamento, e, secundariamente, fazer o isolamento da área e ampliar a segurança do local, para evitar que outros acidentes posteriores pudessem vir a acontecer. Quando eu, Major Krajewski, estava ao lado do Tenente Marcelo, do Tenente Gomes, conversando com o motorista, o autor do atropelamento, ele já fora do carro, após fazermos uma vistoria no carro, verificamos algumas garrafas de cerveja, não verificamos a arma, o motorista, em momento algum, esboçou fuga, esboçou reação, desacatou ou desobedeceu a guarnição, ele foi só lícito, estava ciente do seu erro, e lá eu estava conversando com ele, já havia dado voz de prisão, estava detido, estava sob custódia da polícia militar por ter cometido aquele crime, e eu estava informando para ele que pedi a documentação, a CNH, documento do carro, indaguei de onde ele estava vindo, ele estava com visíveis sintomas de briaguez, mas foi possível ter esse diálogo. Informei para ele que ele estava detido e que ele ia ser conduzido à 16ª regional, aqui de Bacabal, distrito policial aqui de Bacabal. Momento esse, que chegam duas pessoas, um casal, posteriormente se identificaram como advogados, pegando pelo braço do autor e tentando retirar o mesmo, o autor do crime, de um local de crime, sendo que ele já estava detido pela polícia militar, estava sob custódia da polícia militar. Momento em que eu interrompi a ação da senhora advogada Jamile, que se identificou, perguntei, indaguei quem seria ela, ela informou que seria advogada e que o autor do crime seria cliente dela, teria constituído ela como advogada. Eu informei que ela poderia acompanhar, me identifiquei como major da polícia militar, estava apaisando, mas atendi de pronto, informei o que estávamos fazendo, quais os procedimentos, que havíamos chamado o SAMU, os policiais estavam resguardando a segurança e nós estávamos fazendo todo o procedimento, para evitar lixamento, para evitar que tivessem outras ocorrências geradas por conta desse atropelamento. momento em que ela, bastante ríspida, gritando com a nossa equipe, falou que ele não teria que responder pergunta alguma a nenhum policial militar. E tentou, novamente puxando no braço do autor, retirar o autor do crime do local de crime. Momento em que eu indaguei para ela se ela não teria escutado o que eu teria afirmado, que ele estava sob custódia da polícia militar. Ela, então, começou a falar, começou a... tirou o celular do bolso, no momento, e disse que ia filmar toda a ação que era para que nós, policiais militares, aprendêssemos a trabalhar. E começou a dizer que nós éramos mal educados, ignorantes, analfabetos, imbecis, idiotas. Quando ela falou a palavra imbecil e idiota, eu a indaguei. Senhora, o que foi que a senhora disse? E ela, novamente, repetiu a última frase. Vocês são uns idiotas e não sabem trabalhar. Eu, calmamente, assim como estou conversando com os senhores, assim como é a minha característica, nos meus 16 anos, de ótimo comportamento dentro da polícia militar, falei, a senhora está presa por desacato. Ela disse que não ia a lugar algum. Eu a convidei para entrar na viatura policial. Ela disse que não ia a lugar algum. Quando eu peguei no braço dela para conduzi-la sem precisar algemá-la, o companheiro dela, de nome Sr. Ricardo, interfere no meio e partindo para cima de mim, tentando me agredir, dizendo que eu não ia conduzir a esposa dele. Momento em que eu tive que me desvincular dele, empurrei ele para que ele não conseguisse concretizar a agressão contra a minha pessoa. A guarnição, os dois policiais que estavam fardados, já imobilizaram de imediato por conta da atitude agressiva dele e tivemos que fazer uso legal da algema. Imediatamente, conduzimos ele até a viatura, na parte de trás, no camburão da viatura. Momento em que eu falei para a senhora, Jean-Mille, senhora, a senhora ainda continua detida. Vamos apresentar a senhora e o seu companheiro na 16ª regional, a delegacia regional. A senhora vai normalmente, vai entrar na viatura normalmente. Ela disse, não, sem problemas. Eu abri, pessoalmente abri a porta da viatura, não precisei algemá-la, não precisei coagi-la fisicamente, nem psicologicamente, apenas perguntei se ela ia de maneira tranquila até a delegacia. Ela entrou com suas próprias pernas no banco de trás da viatura, sem precisar usar de força alguma, sem precisar sequer algemar. Então, iniciamos a condução até o distrito policial. Nesse momento, desse intervém, quando ela começou a filmar, eu falei para ela que o celular dela estaria apreendido por constituir provas através de imagens. Momento em que ela disse que não daria o celular. Momento em que eu fui tentar pegar o celular dela e ela se recusou. Acredito que o celular tenha caído juntamente com o óculos do senhor Ricardo, que também, no momento em que ele estava sendo imobilizado, acredito que tenha caído. E foi citado, depois, quando ele foi posto na viatura, eu não o vi com o óculos dele. Para meu espanto e minha surpresa, quando chegamos na delegacia, ela estava totalmente alterada, relatando para alguns colegas de profissão que lá já se encontravam, representantes da OAB, que eu teria agredido ela com vários socos, que eu teria agredido o seu esposo, tentado agredir ela e seu esposo entrou no meio e teria agredido, inclusive com socos, que eu teria, apresentou um celular quebrado, dizendo que eu teria pego o celular dela e se eu não me recordo, jogado no chão, quebrado o celular dela, um pertence, pessoal dela. E quero dizer aos senhores que tudo foi registrado em boletins de ocorrência no dia, boletim feito em duas laudas, com várias testemunhas, testemunhas militares e testemunhas civis. Aqui está o termo de constatação de embriaguez do suposto cliente dela. que ela disse que teria constituído ela como advogada. Então, foi tudo formalizado, como qualquer outra ocorrência. Estou há um ano e cinco meses, vai fazer um ano e seis meses, já há um ano e meio praticamente, na cidade de Bacabal, assumindo, assumi ano passado, precisamente em fevereiro, a função de subcomandante deste batalhão. E os senhores da imprensa, a própria sociedade bacabalense sabe, conhece diuturnamente o meu trabalho, semanalmente eu venho através dos senhores que trabalham em conjunto, prestando um excelente serviço de prestação de informação à sociedade, com várias ações policiais desencadeadas por mim, por minha equipe e pelo 15º batalhão. e eu trabalho e vou sempre trabalhar em todos os meus 30 anos de serviço serão assim, os 16 que já passaram e os 14 que estão por vir, com a mesma didática de sempre. A lei é para todos, para o matuto, para o doutor, não faço distinção de raça, de cor, de gênero, de situação social e de situação econômica, de cidadão nenhum. O meu míster, a minha função constitucional é promover e preservar a ordem pública e assim eu vou fazer, seja na área urbana, seja na área rural, em qualquer momento do meu dia, estando fardado ou não, que um cidadão da sociedade bacabalense, de todas as cidades que compõem o 15º batalhão, precisar, eu estarei presente voluntariamente para restabelecer a ordem pública em qualquer situação. Estou à disposição de qualquer um profissional da imprensa profissional da OAB, profissional do Ministério Público e qualquer um do povo que queira vir aqui no quartel, que é um ambiente público, tem total liberdade de vir aqui e falar comigo, blogs ou pessoas que querem apenas se informar da situação. Eu vou publicitar, a partir de agora, o boletim de ocorrência. se preciso for, também publicitarei os termos de declaração dos dois policiais que trabalharam corretamente, estavam sobre o meu comando e trabalharam corretamente, fizeram o seu dever constitucional de garantir a ordem, soldado Prado e soldado Castro, que foram injustamente acusados em vários vídeos, juntamente com a minha pessoa, em vários vídeos proferidos pela pela senhora Jamile e pelo senhor Ricardo. Já está aí via Instagram em vários vídeos, já baixei todos, inclusive, e vão ser responsabilizados pelo que estão explanando, pelo que estão publicitando, caluniando a minha pessoa e a pessoa dos dois policiais também militares. Estou aberto a perguntas, os senhores podem ficar à vontade. Recebemos com a maior normalidade, estão no direito deles, são dois advogados, eles têm até o direito funcional de emitir uma nota. Não sei por que fizeram com as acusações, bastava ter me perguntado, ter solicitado qualquer tipo de explicação, eu teria o maior prazer, assim como estou explicando, explanando a situação do início ao fim para os senhores, e eu teria explicado para qualquer advogado, qualquer representante da subsessão da OAB aqui em Bacabal. Quero enfatizar que em momento algum houve abuso de autoridade, houve excesso por parte de mim ou de algum policial militar, a ocorrência foi transcorrida da melhor maneira possível. Dá para perceber, os senhores podem verificar, que somos acusados de várias agressões. Os senhores acham que se um dos policiais, no meio de tantas pessoas, tivessem agredido, literalmente agredido, cometido algum excesso de força ou abuso de autoridade, com certeza as marcas, vídeos, as provas apareceriam. Mais uma tentativa, vou relembrar aqui, eu assisti do vídeo, ela tenta, uma tentativa de me jogar contra a classe de advogados, no qual tenho irmãs, tios, duas irmãs, tios, vários parentes, melhores amigos, advogados, tentando me jogar contra a classe dos advogados e tentando fazer com que seja passada uma imagem minha de total desrespeito para a sociedade, para a classe dos advogados e também para a sociedade bacabalense. Momento nenhum, acredito que nenhum policial, por mais inexperiente que seja, por mais recruta, pode ter entrado ontem na Polícia Militar iria cometer tal injúria, tal ato contra qualquer tipo de classe, principalmente a classe dos advogados que tem por função a fiscalização da lei, é até um certo tipo, um trabalho análogo ao da Polícia Militar, a gente trabalha junto, a gente sempre trabalha com a presença de advogados também, seja por questões de consultoria, seja acompanhamento durante todos os processos, IPMs, processos comuns na vara civil, na vara penal, e em momento algum eu falaria tamanha asneira, como ela tentou repassar para os seus colegas advogados e para a sociedade. E outra coisa, enfatizo que ela falou que eu quebrei o celular dela e que eu tentei agredi-la com socos, isso não é procedimento de nenhum policial militar, nunca precisei cometer tamanho abuso de autoridade, quaisquer tipo de agressão voluntária, em qualquer tipo de agressão, seja ela física, verbal ou psicológica, elas constituem crime, então, jamais eu teria agredido sequer psicologicamente ela ou qualquer pessoa da sociedade, imagina fisicamente. Jó, agora a pergunta é a seguinte, na promoção que o senhor estava falando com o acusado do crime, com o suspeito de ter cometido o crime, a advogada apareceu dizendo que tinha sido constituída pelo cliente, qual foi o momento que ela teve possibilidade de conversar com o suposto cliente para que ela fosse constituída como advogado dele lá no momento? Momento nenhum, ela chegou momento depois quando já estava toda a ordem restabelecida, toda a segurança e o local do crime preservado, eu já estava em posse de todos os documentos do autor do crime e do autor do acidente de trânsito e ela chegou posteriormente, o que me espanta, o que me deixou estar recido foi ela tentar tirar uma pessoa detida que acaba de cometer um delito, acaba de cometer um crime do local do crime, proferindo frases e palavras de baixo calão dizendo que não teria que dar explicações à polícia nenhuma e que nós éramos ignorantes, mal educados, idiotos, por isso que eu ainda estar recido a perguntei o que a senhora falou e ela tornou a repetir a última frase cometendo o crime de desacato. Então, ela se diz advogada, ela falou no vídeo, não olhei a OAB dela, olhei só a OAB do senhor Ricardo, que é advogado realmente, e o que me espanta é uma advogada que é conhecedora das leis tentar tirar do crime, do local de crime, uma pessoa que já está detida e custodiada pela polícia militar. estava, foi feito o termo de constatação, ele estava embriagado. O que ela relatou é que conhecia, eles estavam passando, praticando atividade física e conheceram o cliente. Quando ela chegou, perto, ela disse, ah, o cliente, ele é nosso cliente, ele já constituiu a gente para o defender, para defendê-lo. E eu falei, fui até solícito, fui bastante corteza, ele está sob custódia, me apresentei como major da PM, falei, ele está sob custódia, ele acabou de cometer um delito, e a senhora, já que a senhora foi constituída, a senhora pode aguardar aqui e acompanhar, nós vamos levá-lo para a 16ª regional. Estou só terminando a qualificação, pegando as documentações, verificando se tem arma, essas coisas básicas, primordiais, que a polícia militar faz no local do crime. E ela não queria, o intuito dela, a todo momento, retirar o suposto cliente dela, ou conhecido dela, do local do crime. Isso eu não iria permitir jamais, não permitiria jamais uma situação dessa, ele já estava custodiado. Tem algum vídeo que prove essas agressões da polícia militar, a advogada, tem algum vídeo que prova isso? Ela chegou a mostrar algum vídeo que prova essas agressões? Não tem vídeo, não tem como ela mostrar o que não houve. Fatos são fatos. E você pode ter certeza que se tivesse uma aglomeração de 30, 40 pessoas, algum tipo de abuso de autoridade ou de agressão por parte do minha ou dos meus policiais militares, com certeza já teriam vídeos aí rolando no Brasil todo. A polícia militar continua tranquila, nós vamos emitir uma nota de desagravo com relação à nota emitida pela OAB. e os vídeos que ela está fazendo e postando no Instagram já circulou não só os limites do estado do Maranhão, mas também está em outro estado, então já atingiu a nível nacional. E vários prints de vários grupos, áudios, todos eles eu já baixei, já passei para o doutor Farney, que é o nosso advogado aqui da associação, dos oficiais, e todas as medidas serão tomadas a partir de hoje. O comando geral já se pronunciou o risco de esse caso, já entrou em contato com o comando geral? Não, não temos essa informação. O que acontece é que toda a ocorrência nós fazemos um relatório analítico, o relatório analítico é um relatório também público que nós podemos mostrar aqui, enviar para os senhores, explanar para toda a sociedade. O relatório analítico é um relatório interno feito pelo oficial supervisor de dia que no dia era o Tenente Gomes. Então, todo dia o batalhão tem um oficial supervisor que, mediante essas ocorrências, se faz um relatório analítico, explicando tudo. Porque esse oficial é o oficial que está à frente que acompanha toda a ocorrência, do início até o final. Então, nós já enviamos ao nosso comandante geral, nosso comandante do interior e todos os interessados toda a cópia do boletim de ocorrência, do alto de constatação de embriaguez e também desse relatório analítico.